RUSHER! Sejam todos muito e somente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer o quê? Pegar um desenho de oito anos atrás, que é uma plantinha carnívora lá, e vou redesenhar hoje com todos os meus conhecimentos. A gente vai comparar, ver o que aconteceu de uma com a outra, né? E eu quero tentar explicar o que tem de novo na minha cabeça, que talvez seja também algo pra você aplicar nos seus desenhos, né? Uma dessas coisas, que pra mim é a maior diferença, assim, também, é essa de como eu seleciono e escolho as minhas cores hoje em dia, certo? Mas antes de começar, fico o aviso de que os cursos do canal vão ficar com 50% de desconto daqui a pouquinho na promoção de Black Friday, que vai chegar aí dia 25 de novembro, falta pouco, duas semanas aí, então já garanto o seu desconto, reserva ele, indo no site brushrush.com.br e fazendo ali o seu cadastro, que você vai receber no seu e-mail aí com um dia de antecedência, pra você aproveitar o seu acesso vitalício a todos esses conteúdos, que vão ganhar aulas extras ainda esse mês, certo? Então é isso aí, vamos lá! Então, pessoal, essa aqui na esquerda é a versão original dessa arte, que tava perdida aí em alguma pasta velha minha, e dá pra gente reparar algumas coisas sobre ela, né? É uma imagem, assim, extremamente escura, mas que tem um personagem muito fofo, eu acho. Então, eu sempre achei que isso ficava nesse meio termo do eu não me decidi esteticamente o que eu tava querendo. E aí que tá o ponto, gente, o que são decisões estéticas, se não entender, em primeiro lugar, que existem diversas possibilidades de estilos que vêm com algumas regras, né? Vêm com algumas convenções. Eu acho que isso é o que me faltava muito. De alguma maneira, era bom, porque tudo que saía era muito autêntico, mas o problema era que talvez não agradasse muito ou talvez não fizesse tanto sentido na ideia de comunicar melhor aquilo que eu queria, né? Então, aí que vem o ponto fundamental que eu acho que a gente tem que ter, pra quando eu for falar de cores, de desenho, de qualquer coisa, repertório. Repertório é a gente conseguir entender que tipo de linha, que tipo de traço, que tipo de exagero favorece a qual intenção, quais são os desenhos, os quadrinhos, os jogos, por que que eles fazem as coisas dessa ou daquela maneira, sabe? Eu acho que isso é muito legal da gente conseguir ter esse repertório, né? E dentro desse meu repertório mais moderno na minha cabeça, a ideia de curvas com essas dobradinhas rápidas e agudas, sabe? Tá vendo esse tronquinho aí? Que ele não é só um cilindro, roliço e uniforme, mas que ele tem quebras abruptas, assim, ó. O S não é um arredondinho, ele faz... Ele dá com quinas. Isso é uma linguagem visual que eu tô aplicando no design do meu personagem e tá mudando completamente a sensação dele, o nível de estilização que tá acontecendo aqui, sabe? Então, são essas decisões também que tão passando dentro da minha cabeça. Só que de alguma maneira, de uma forma mais, vamos dizer assim, automática, né? Essa ideia de tentar cortar esses caminhos é algo que tá na minha cabeça já, então eu sempre tento aplicar isso. Esse tronco principal dessa planta carnívora, eu acho que é uma coisa que você pode olhar e reparar que é um elemento muito diferente e tá mais ou menos nessa ideia. Eu acho que fica mais rico. Eu também tô tentando colocar esse elemento de torção. Você percebe que tem uma parte do canto esquerdo lá de baixo que pensa e entra lá por dentro, então parece que tem essa torção acontecendo nesse negócio. E todas essas sensações... Agudo, torcido, todos esses adjetivos extra, eu acho que as pessoas sentem isso no desenho, as pessoas conseguem perceber isso. O problema do desenho da esquerda é que ele é, sei lá, redondo, sem graça. Não tem muita coisa ali. Algo que eu também acho fantástico. Se você reparar muito bem, né? Você vai ver que naquele desenho original tem vários espinhos ali pelo desenho inteiro, né? No corpinho ali, nesse tronquinho da minha planta. E, gente, quase não dá pra reparar. Porque a cor é meio esquisita, eles são muito finos e variados, né? É difícil perceber como eles estão quebrando ali a silhueta. Mas nesse, eu tenho espinhos muito pequenininhos, mas eu vou fazê-los com cores diferentes, bem diferentes, bem contrastantes. E eles vão também ali, eles estão dando essa quebrada na silhueta do desenho, eu acho que dá um help. E agora, você tá vendo eu aí selecionando tons de cores. E a primeira coisa que você pode ver é que pra essa base inicial, eu estou tentando produzir variedade cromática ali, né? De matiz entre esses elementos que são iguais, né? Entre cada uma das folhas. Você pode ver ali embaixo, ó. Tem folhas que são mais saturadas, outras que são menos. O tronco, ele vai de um verde mais amarelado pra um mais azulado, até ele ficar mais ou menos vermelho lá em cima. Então, eu tô tentando fazer o mesmo corpo desse personagem, que tem uma cor só, ter pelo menos variedade nessa coisa da matiz. Guilherme, o que é matiz? Na barrinha ali que você tá vendo ali embaixo, ó, é essa barrinha que sobe e desce ali, que tem o arco-íris, né? Então, na hora que eu tô escolhendo os tons, eu tô fazendo, tá? Se a cor base desse meu verde vai ser desse tom aqui, então eu posso subir ou descer um pouquinho e ver como é que fica. Certo? Então, o tempo todo eu tô tentando fazer essa adição de um tom que lembra ali uma matiz um pouquinho diferente. Eu tô caminhando entre as matizes, ao invés de fazer que nem no outro, que a impressão que dá é que eu escolhi um tom de verde e depois eu só escolhi ele mais claro e ele mais escuro. Aí eu fui no tom do vermelho e aí eu peguei ele mais claro e ele mais escuro. Eu só tô mexendo no pra cima e pra baixo em uma das propriedades das cores, ao invés das outras duas que eu tenho, né? Que é luminosidade, matiz e saturação. Então, se você brincar com mais desses fatores, a escolha de cores passa a ficar mais complexa, passa a ficar mais rica, né? E uma vez que eu tava com essa base bem sólida aí, eu fiz essa camadinha com esse tom arrocheado aí em Multiply, dei uma tonalizada pra ele ficar um pouquinho mais leve e em cima disso eu construí aí, então, a minha luz e sombra base. Eu queria algo nesse desenho, gente, que era fazer assim, simplificar essa relação de troca de volumes, né? De transição de cores. Eu queria simplificar isso, simplificar essa pintura e focar mais nas decisões das escolhas das cores em si. E o fundo, pra mim, é outra parte importantíssima. Você pode ver que eu peguei cores que são mais ou menos próximas, né? São análogas ali. É um cinza? É, mas ele tem uma tintinha, ele tem uma coisinha meio verdinha, certo? Então, ele tá caminhando. E aí, nossa, eu senti que isso deu uma amarrada muito boa. Porque aquele fundo do 2013, ele é completamente escuro e cinza. Então, a saturação dele é zerada. Seria engraçado, se a gente conseguisse fazer um gráfico visual que representasse cada uma dessas escolhas, né? Eu acho que o da esquerda seria um gráfico como se fosse aquele som quando você pega a nota sintética feita por um teclado virtual e ele faz assim, ó... É uns picos quadrados e toscos, sabe? Enquanto esse da direita, as decisões são mais pensadas pra ter uma harmonia que leva uma pra próxima e a outra pra uma e a uma pra próxima e a outra pra uma. Então, a curva fica mais suave. Então, aquele da esquerda, a impressão que dá se eu fosse transformar isso num circuito de onda é uma coisa meio maluca que eu tô falando aqui. Mas na minha cabeça fez sentido isso, sabe? Imaginar aqui um... As decisões não tão erradas, só que elas parecem que não conversam tão bem uma com a outra pra gerar esse senso de um certo gostosinho de se olhar, né? E isso é uma das intenções que eu tô tendo. Às vezes, sua intenção pode ser o oposto. Pode ser causar uma repulsa, causar um nojo, causar um medo, né? E aí, no caso, você vai ter que tentar fazer outras coisas pra ter outros resultados. Eu fui caminhando, então, só colocando umas sombrinhas de oclusão, colocando uns brilhinhos especulares. Você pode ver também que eu fiz uma transição super quente ali em todas essas zonas de luz e sombra. E eu vou fazer uma transição bem azulada também nesse recorte mais claro que eu fiz vindo da direita aí. Além de dar uma escurecida em algumas partes, justamente pra fazer os elementos diferentes terem mais separação entre si e eles se destacarem, produzindo ali um senso de profundidade, de dimensionalidade. Tudo isso são esses decisõezinhas extras, né? Que eu fui aglutinando. Então, eu também tirei, se você reparar, a primeira planta tem narinas. Ela tem dois pequenos olhos minúsculos no topo da cabeça. Tem algumas decisões, gente, no desenho, que elas parecem tão... imperceptíveis, que a impressão que dá é que você fez torcendo pra que ninguém reparasse mesmo, sabe? E eu acho que tem uma coisa com relação a design que é muito interessante nisso. Eu lembro quando eu tava vendo sobre essa coisa de diagramação, de escolher fontes pra um negócio, vai ser um... Nossa, um... Um convite de aniversário. Ela fala, parabéns, né? Feliz aniversário. Eu escrevo feliz aniversário menor ou maior do que parabéns, né? Tem uma relação de hierarquia entre essas mensagens? Será que eu falo feliz aniversário depois, parabéns? Parabéns depois, feliz aniversário? É... Todas essas coisas você fica... Estudar design faz você pensar sobre todas essas coisas. Sobre como a sua comunicação tá sendo minuciosamente construída ali com o tamanho, com as cores, com essas outras decisões que não são só o desenho puro e simples, né? Só a representação ou a pintura figurativa, mas sim a relevância e a importância da mensagem de tudo aquilo que você tá fazendo. E nesse caso da planta, eu sinto que havia uma coisa parecida com essa relação a um cartaz de aniversário, que é o quê? Vamos supor, eu faço a fonte principal com 35 e o subtítulo, eu faço a fonte com 32. Qual que é a diferença entre 35 e 32 ali no tamanho da fonte? É muito pequena. Às vezes é perceptível. Só que aí você fica, isso foi um acidente? Isso aqui é um erro, um engano ou é uma decisão? E às vezes, quando a diferença entre duas coisas é tão pequena, a impressão que dá é que foi um erro, foi um deslize, ao invés de que foi uma decisão clara de que isso é mais importante do que aquilo, ou que isso vem primeiro, sabe? Ou que isso é uma coisa e isso daqui é outra, certo? Então as coisas são tão parecidas, mas não são diferentes, mas ao mesmo tempo não tá igual, sabe? Então, essa ideia, isso demonstra uma certa... É como se fosse isso aqui que eu tô fazendo agora. Sabe quando a palavra não sai? Quando tá indeciso, parece uma indecisão no desenho. Aqui no ponto, quando eu falei, vai ter um olho minúsculo ou olho nenhum? Eu falei, olho nenhum. Não importa. A diferença de olho nenhum pra aquele olhico é tão insignificativa que aquele olhico é pior, né? É porque ele fica no meio do caminho da indecisão de não fazer olho nenhum. Ou se fosse pra ter um olho, que ele tivesse mais destaque, que ele fosse visível mesmo que pequeno, que houvesse atenção pra ele. Por que eu fiz também ali a língua azul? Porque eu falei, a língua é um elemento legal, essa parte interna da boca do bicho. Vou colocar uma cor diferente, não vou deixar ela rosa, porque ali pelo menos dá a entender que tem uma coisa acontecendo. essas folhinhas que estão aí, que parecem meio que uns bracinhos. Eu falei, tá aqui um elemento que pode ser interessante, mais abaixo no personagem, pra ter uma cor diferente também. Chama atenção pra elas, né? Mas chama atenção de um jeito diferente, né? Porque lá no outro, elas são brilhantes, mas parece que não tem muita justificativa. Aqui, elas são vermelhas, então tá aí um motivo pra você perceber isso, né? E aí parece que ela tem uma base de tipo um mini corpinho, né? Outra coisa que vocês podem ver é que esse design aí, ele lembra muito mais, sei lá, a planta do Crash, a planta do Mario, as plantas carnívoras básicas que a gente conhece aí dos nossos jogos e desses lugares, né? E tudo bem, sabe? Mas eu sinto que é o design que, por mais que ele seja batido, ele tá tão mais bem resolvidinho, né? Você pode ver ali a variedade do desenho das folhinhas que estão ali embaixo, ao invés de fazer só uns tufinhos aleatórios, né? Pensar em descrever os elementos, e aí fazer as cores também como um aliado nessa parte de comunicação, certo? Isso é uma das coisas que me ajudou demais. Então o nosso desenho era assim em 2014 e ele ficou deste jeito, tá? E a nova planta carnívora, com um design diferenciado, com toda uma categoria diferente de cores aqui acontecendo. Mas, gente, fica aqui de novo esse recado. Meu principal recurso aqui foi tentar produzir uma certa harmonia. Como é que eu fiz essa harmonia? Pensando em fazer com que a diferença entre esses tons e tudo isso que tá acontecendo ocorresse ali em mais de uma estrutura, né? Então ao invés de eu só fazer aumentar a luminosidade, deixar a cor mais clara ou a cor mais escura, eu fui também trocando a matiz, eu fui jogando um pouquinho mais pra direita, deixando mais ou menos saturado. Então eu fui alterando várias coisas pra que aquela diferença fosse perceptível, pra que aquela decisão fosse clara. E, gente, clareza no desenho vai ter que ter um pouco de coragem mesmo, sabe? De você fazer coisas serem bem diferentes. E tudo isso eu acho que também vai vir desse repertório que você vai construir com o tempo, que vai sendo desenvolvido, quando você vai percebendo o que você gosta, o que você não gosta, o que você quer incorporar dentro do seu trabalho ou o que é melhor deixar pros outros, sabe? Isso é importante. Tem coisa que eu gosto, mas eu falo, eu não quero desenhar isso, eu quero desenhar outras coisas, né? Então, gente, espero que tenha ajudado aí. Foi um papo meio maluco, uma descorreção de um monte de ideias. Mas eu acho que tudo isso tá em alguma medida desenrolando dentro da minha cabeça, sabe? Como eu faço esse pescoço da planta ficar mais interessante? Como eu faço a posição, a escolha das minhas cores chamar atenção pra algo? Produzir diferença entre a cabeça e a língua? Entre as folhas e o tronco? Entre uma folha e outra? Separação? Distinguimento das coisas? Coragem? Ai, que coisa bonita. Ai, meu Deus do céu. Estou emocionado. Não, não tô. Eu tô cansado mesmo. Mas eu tô animado. Deu aqui um calorzinho. Gente, muito obrigado. O vídeo de hoje foi isso aí. Um processo rápido aí, conferindo essa ilustração que eu fiz em 45 minutos. Exatamente o mesmo tempo que eu fiz em 2014, aí, oito anos atrás. Olha só que doideira. é o mesmo tempo que eu levei pra fazer uma e pra fazer a outra. E quem disse que isso é problema meu? Se você tem alguma dúvida que eu possa responder, escreve aqui nos comentários que eu posso trazer como tema pro próximo vídeo. E a gente se vê no próximo, pessoal. Muito obrigado. Valeu e falow. E a gente se vê no próximo vídeo.